E aí rapaziada, seja bem-vindo aí moço de Deus a mais um vídeo do canal WMJ Oficial e hoje estou aqui com mais um episódio de Trader Life Simulator, mano, galera querendo peixe mas por enquanto eu não posso vender peixe, né? Eu preciso de um freezer, né rapaziada? Vamos lá para o nosso mercado e eu tenho o que? 129 reais na mão E aí é o seguinte, mano, velho, já vou dar uma encostada aqui no verdurão Eita, não vai dar conta de fazer a curva não Ai, 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 ai Vou encostar aqui e vou gastar esse restinho de grana que eu tenho com o que tiver de preço bom aqui, beleza? Aê, parou, parou, puxar o farol aceso, não dá para acabar a bateria, não Vamos lá, a batatinha, mano, eu acho que eu não tenho batata, hein, mano, velho Então eu vou comprar, tá com preço bom Batata, pimentão, pimentão, eu acho que eu não tenho ainda Tá com preço bom, mas não tenho grana para comprar Que tá caro Melancia eu já tenho, mano Eu acho que do que tem aqui, só estava faltando eu comprar Eu acho que era só batata, cara Mas por mais que eu não tenha laranja ou qualquer outra coisa É, daria para comprar maçã, né? Se minha maçã estiver pouca lá Aí eu volto aqui depois e compro maçã Ah, meu Deus do céu Eu peguei uma caixinha na mão, vocês viram? Oxe, situação, cara Eu fui apertar F para ver se eu entrava no carro pelo porta-mala Aí eu peguei uma caixinha de batata Não dá nada não, ó Tá vendendo as coisas, tá vendendo O bom de você deixar o mercado para abrir automático é isso aí, cara Você não perde tempo Você tá vendo, ó Porque sete horas é o horário de funcionamento E a hora que eu tô chegando aqui, ó Nove horas Aí eu estaria perdendo três horas de relógio, cara Três horas de relógio Vindo de lá para cá para mim mesmo abrir, tá ligado? Essa caixinha aqui que eu peguei sem querer Eu vou colocar aqui Eu vou colocar... Colocar bem aqui embaixo mesmo, cara Não dá nada não Ainda é bom dia para o cara, né? Bom dia, Zezinho Bom dia, bom dia, bom dia Tô treinando, velho Como é que pode, velho? Oxe, situação Poderia ter como interagir, né? Com o funcionário e tal As batatinhas eu vou deixar tudo aqui Barras de chocolate A galera tá querendo Barra de chocolate Já tô com elas anotadas para comprar, né, cara? Detergente Acho que já tá anotado já Peguei a grana aqui 238 conto Mano, eu preciso todo dia ter Censão no banco, né? Para poder descontar o pagamento do funcionário E tem outra coisa que tem que descontar também Que eu não lembro, né? Vamos lá 100 conto Passar para o banco Eu só tenho 138 E é o seguinte, cara Ah, lembrei 50 é do empréstimo, né? E o empréstimo vai descontando de 50 em 50 E 50 é do pagamento do funcionário Todo dia eu tenho que ter 100 conto Na conta do banco Para poder descontar Mano, a grana que eu tenho aqui Não dá para fazer nada, cara Não dá para fazer nada Não dá para comprar praticamente nada Vou esperar entrar uma graninha aí Né? Ah, a galera lá pediu Milho doce, né, mano? Milho doce seria o milho verde E sabão em pó, né, cara? Beleza, cara Tá anotado Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ó, o segundo funcionário Custa 2.500 conto, né, mano, velho? Deixa eu ver se já entrou grana É, cara O negócio aqui tá Tá meio devagar, cara Tá meio devagar Eu acho que eu vou lá no Jab Para mim ver o que é que dá para fazer com essa grana aqui Dá para mim comprar Alguma merrequinha do que está faltando, né, mano? Lembrando, galera Que o carro quebra, viu? O carro tem que abastecer, né? Logo, logo eu vou dar uma olhada no nível de combustível De vez em quando você tem que levar na oficina Para fazer manutenção Caraca, mano Caraca, mano Esse carro é horrível de curva E a galera querendo iogurte Iogurte Só quando eu tiver freezer O freezer não é muito barato Se eu não me engano Aí, garoto Estamos chegando aqui Chegamos, chegamos, chegamos Vamos lá, mano, velho Deixa eu abrir minha lista aqui A galera está querendo cola Vamos direto lá na cola Está com preço alto Não vou comprar Deixa eu dar uma olhada se ela está anotada Não está anotada Ah, vamos lá Vamos por partes Começar pela azeitona Bervilha Azeitona Compramos uma caixa de azeitona Aí eu comprei Agora eu vou deletar, mano Olha, top Barra de chocolate Essa é salsicha Ando Willi Se eu não me engano é essa daqui, ó É Só vende se tiver o freezer Eu vim atrás de que mesmo? Barra de chocolate Vamos ver aqui Barra de chocolate Está com preço bom Bora comprar Qual é o próximo da lista? Batata frita R Batata frita R Está com preço da hora, né, mano? Aí A gente já deleta aqui E tem a batata frita também Seria essa daqui Também está com preço bom, né? Preço normal Vai seguir na lista, cara Que o seguinte é esse É Comprando, deletando Olhando, vendo o que precisa Chá rosa Chá rosa está caro Chá rosa está Fora de cogitação Chocolate de leite Cara, esse chocolate de leite Chocolate Talvez seja esse aqui Chocolate ao leite Será? Ou será que tem algum Gelado? Gelado? É Eu acho que eu entendi errado Talvez seja esse chocolate ao leite Está com preço bom, galera Vou comprar A grana está acabando, né? Comida para gato Óleo de cozinha pequeno Está anotado Menda de gato Aqui, ó Ração seca para gato É isso mesmo? Não É comida para gato Comida para gato É Isso daqui Comida para gato Está com preço altíssimo Não dá para comprar Molho para salada A galera está querendo Já está anotado Cola Já comprei Não, a cola está cara Donut Vamos ver se o donut Está com preço bom Donut Está com preço bom Dá para comprar Vamos riscar Aqui da lista Deixa eu dar uma olhada Se esse spawn aqui A baguete Baguete está com preço bacana Vai ser o último item Que a gente vai comprar Acabou o dinheiro E é isso aí Tiozão Vamos usar aqui o carrinho Aí vocês viram aí Olha o que eu fiz Cara Ração seca para gato Vamos ver se eu tenho Anotado ela aqui Não, ainda não Eu acho que o nome é seca Né cara Esqueci Vamos guardar essas coisas Aqui no carro Beleza Fiz para entrar no carro Cara Não era isso que eu queria fazer Top Vamos colocar aqui Café A galera está querendo café É mano A falta de dinheiro Está Está grande Não está deixando eu Ver todos os produtos Mas É só uma fase É só uma fase Mas logo Vocês vão ver que Os lucros irão aumentar É só fazer isso aqui É só você continuar comprando 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 e vendendo Não é só comprar não Comprar e vender Esse daqui Vai aqui Acho que eu peguei tudo Peguei tudo Rapaziada Então Agora a gente vai lá Para o nosso mercadão Só bora mano Aí garoto Chegamos Mano Vamos ver aqui As informações do carro A gasolina está 87% Motor 89% O óleo 87% Esse óleo Quando a gente vai na oficina Ele é completado Bora pegar o carrinho Que nos ajuda A trazer as caixas Para dentro E eu preciso Sabe de que cara Comprar prateleiras Deixa eu pegar uma grana aqui 438 conto E eu vou correr aqui Que aqui tem um carinha Que vende prateleira Vou aproveitar Que está aberto E vou comprar aqui Uma prateleira com ele Custa 150 conto Beleza mano Dói no bolso Mas precisa Precisa gastar Para poder Que é o seguinte Para ganhar dinheiro Você tem que gastar dinheiro Não tem jeito Que dê jeito nisso Ó Minhas prateleiras Estão quase cheias Né velho Então vou colocar Outra prateleira Aqui Beleza mano velho Prateleira colocada Agora vamos colocar As caixas aqui Ó a galera Querendo as batatinhas Fritas Cara Cadê as batatas Fritas Batatas fritas Cara Olha Perdendo a venda Das batatas Mano velho Essas batatas Eu vou deixar Ela bem aqui em cima Do caixa Não vou não Eu pensei em colocar Aqui mas não cabe Né Então vamos colocar Aqui mesmo Vai As que dá para colocar Ali é as De pacote Ó e na próxima oportunidade Eu já posso estar comprando A melancia Né rapaziada A maçã também Eu já posso estar comprando Né rapaziada A maçã Acho que mais logo Eu vou lá comprar Aqui a maçã Tá com preço bom Né Fraldas Ó fralda Tá pouco Né galera Tá isso aqui Eu vou ver depois Dá para ver agora Já encerrou mesmo Ó fraldas Está pouco Ó batata A batata Já tá pouca Né cara A batata Vendeu bem Batata é o que Legume Né Molho Pasta de dente É bom Sempre comprar Antes de acabar Bora Bora dar uma olhadinha Aqui Ó Essas batatas fritas Já dá para colocar Aqui cara Deixa eu ver Quanto é que me gerou De dinheiro aqui Ó A gente está com 459 É Uma quantia Mais ou menos Cara Quantia mais ou menos Beleza Beleza Agora as outras coisas É ali naquela Prateleira mesmo Azeitona Eu acho que eu já vou começar A colocar as coisas Separadas Hein tiozão Ó Isso aqui ó Vou deixar aqui perto Beleza Mano Véi Ó Esse caldo de galinha Quando ele acabar Eu vou colocar ali Do lado Mano Véi Ó Vou colocar Tipo assim ó Um aqui O outro aqui Esse ali é chocolate Cara Chocolate Chocolate Eu vou colocar Nessa prateleira Aqui Beleza Beleza Mano Tá assim Mal Ajeitado Né Mas Depois Com o tempo Isso aqui vai Pegando forma Né mano Véi Cara Os donuts Eu não tenho lugar Pra A vitrinezinha Né Pra colocar O donut Então vou colocar Aqui né Balcão É sempre bem Higienizado Aqui no meu mercado Então não dá nada Não Dá tempo Pegar Micróbios Não Eita Lasqueira Mas tem a vitrinezinha Minha própria Pra colocar Isso aqui Mas só que Como tem como A gente vender Então vamos vender Cara Vamos vender Sem ela mesmo Barras de chocolate Barras de chocolate Seria pra colocar Aqui né Cara Mas Como é que eu vou Fazer isso Que não tá cabendo Mais nada Ó o seguinte Eu tinha falado Que não ia colocar Mais nada No chão Mas temporariamente Como é chocolate Eu vou colocar Aqui Mano Eu tive uma ideia Não sei se vai Dar certo Caraca O dia já tá amanhecendo Eu não sei se vocês entenderam O que é que eu quis fazer Aqui né Tentei fazer um negócio Sem nem o que mano Tá bom Vai Baguete As baguetes Temporariamente Vão ficar aqui Eu peguei só uma Sem querer né Eu ia pegar Era a caixa Beleza mano Só o ouro Vou usar logo O banheiro aqui né Rapaziada Aí Usamos o Toalete Agora é hora De tomar um banho Beleza mano Véio Banho tomado Agora eu vou comer Tem um Ali tem uma Hamburgueria Onde a gente pode Comprar pizza também Mas aqui é mais perto Né cara Mano E agora eu acho Que eu vou comprar A minha A maçã Cara Vou comprar a maçã Lá Chegamos Vamos lá A maçã Eu sei que eu tenho Que comprar Cara Mas vamos deixar Vamos dar uma olhada Aqui ó Já abriu Nosso mercado Já abriu Maçã Melancia E batata Melancia Acho que tá Cara Bora comprar Batata Aqui Melancia Cadê o carrinho Cadê o carrinho Cadê o carrinho De volta De volta Aqui né Cara Não tá Bem no mesmo Lugar Mas Já serve Né Vou manobrar Aqui mesmo Aproveitar Que o fluxo Aqui De veículos É pequeno Né Tem só Meu carro Que anda Aqui na cidade Só eu Que tenho O carro Aqui né Rapaziada Bom tiozão Agora o seguinte Vamos pegar Aqui o O carrinho E vamos colocar Esses negócios Aqui pra vender Salário Foi descontado Né Do funcionário E foi descontado O empréstimo Poderia ter Um valor Maior Pra gente Fazer Empréstimo Né Cara Sei lá Uns Sete mil Ah Dava pra fazer Coisa Até as horas Aqui hein Sete conto Dava pra montar Um mercado Top Agora é a hora Da maçã Beleza Bora ver O que já entrou De dinheiro Aqui ó Cento e noventa e sete reais Agora a gente vai Pro branco Pro branco Que nem eu falei né Vamos aqui no banco Já deixar Os cem conto Da manhã Que isso aqui é um dinheiro Que não pode faltar Né cara E aí com esses 387 A gente vai Lá no Jabber De novo Né Vamos ver o que é que dá pra fazer O que é que dá pra comprar Bora lá Partiu Jabber Jabber Calma aí Aproveitar que a gente Não saiu direito Galera que é feijões Beleza Mano velho Vamos Vamos que vamos Chegamos Bora gastar dinheiro Aqui agora Rapaziada Primeiro item Da lista Chá rosa É o que tá caro Né mano Chá rosa Acho que tá caro Né Que foi que não deu pra me comprar E ele continua caro Porque o preço só muda Quando a gente dorme A cola continua cara Comida também Café Cara Café 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 tá com preço bom Lenço de papel Tá caro Vamos anotar lenço de papel Aqui Lenço de papel E eu esqueci de olhar O próximo da lista Que eu comprei o café Seria cola A cola tá cara Agora é detergente 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 Tá com preço legal Fraldas Fraldas Tá com preço bom Feijões Tá com preço bacana Lexívia pequena Tá com preço bom Aproveitar Vamos ver aqui A Lexívia grande Tá cara né mano Não dá pra comprar Já vamos deixar ela anotada aqui Que eu não tenho Molho para salada Aqui ó Molho para salada Tá com preço legal Preço normal né Milho doce Tá caro Ó Esse concentrado de tomate Aqui eu não tenho Tá com preço bom Já vou comprar logo Ervilha Azeitona que eu já comprei Berinjela Atum Tá caro Não dá pra comprar Vamos ver Molho né Vamos comprar um molho Molho tá caro Porém o ketchup Tá com preço legal Dá pra levar um ketchup E acabou cara Acabou o dinheiro do homem Beleza mano velho Agora é pegar o carrinho Bota tudo no carro E vender Deixar o porta-malas aberto Vamos lá mano velho Snack para animais Agora é só colocar no carro Beleza mano velho A gente pegou tudo A gente pegou tudo Pegar esse carrinho Tirar daqui né Cara Colocar ele Mais pra cá E agora a gente Pegar a estrada né Vamos voltar Tô voltando com um real Na carteira Já pensou cara Não tem dinheiro que chegue Amaciador Será que eu vou lembrar de anotar Chegamos E deixa eu já anotar aqui Enquanto eu tô lembrando Amaciador Né galera Deixa eu pegar o carrinho Aqui Deixa eu ver o que é que eu vou colocar Primeiro cara Eu acho que eu vou começar Pela parte de enlatados Né Vamos lá Ó tipo essa berinjela Aqui ó E ó Já vendeu a berinjela Vai tirando Foi uma boa eu ter comprado Que é ketchup Ketchup eu lembro Que eu colocava Junto disso aqui Faz tudo parte Do mesmo pacote Parte de temperos Essa coisa assim Combina mais né Ketchup Combina mais Nessa prateleira Molho pra salada Já coloca aqui perto Também Fica tudo junto Né O cliente vem comprar Milho verde Acha o molho de salada E já leva junto Aqui Já leva uma berinjela Tá ligado Um do lado do outro Facilita a vida do cliente O cliente vem comprar Ervilha Ó Energia né Rapaziada Ó Energia Já tenho que botar Dinheiro no cartão Opa Peguei sem Sem ler o que era É rapaziada De limpeza né cara Eu preciso de uma prateleira Pra limpeza E agora Mano Vamos lá De limpeza por enquanto Eu vou deixar aqui Ervilhas Ervilha Já vou deixar aqui Ó Fraldas Fraldas Mano As fraldas Temporariamente Vai ficar aqui Ó Vai ser Junto da prateleira De Vai ser na mesma prateleira De limpeza Né rapaziada Café O café O café Vai ser aqui Temporariamente O café Vai ficar no chão Também Detergente Detergente Vai ser pra cá Concentrado De tomate Ovos A galera Quer ovos Mas os ovos Também tem que ser No freezer Né rapaziada Feijões Feijões Também é aqui Beleza Rapaziada Coloquei Coloquei tudo Né Ó Já tem umas coisinhas Que tá pouca Aqui ó Tipo cajus Já vou fazer Uma listinha Aqui rapaziada Bolacha Biscoito de trigo Biscoito de baunilha Caldo de galinha Caldo de vaca Biscoito de chocolate Biscoito de morango Açúcar Eu não lembro Eu não lembro mais O que é que tinha Aqui cara Não lembro Não lembro É cara Eu acho que Dos produtos Que tinha aqui Eu já anotei As faltas Menos esse aqui Que eu não lembro O que é que tinha aqui Aí bagunçou o negócio Vamos pegar o dinheiro Aqui do caixa 609 conto Bora fechar aqui Antes de tudo Eu vou tomar um banho Né cara Mano E quer saber de uma coisa Eu vou montar o banheiro Aqui no Aqui no mercado mesmo Eu passo a maior parte Do tempo aqui no mercado Então eu acho que Não tem porque Eu Ter um banheiro Em casa Agora Eu vou ter o banheiro Em casa Mas Primeiro Eu vou estar montando O banheiro Aqui no mercado E No meu antigo jogo Quando eu jogava Eu fiz o banheiro aqui Mas Eu estou pensando Seriamente Em fazer o banheiro Aqui cara Que aqui É o depósito Você pode abrir Para entrar com o carro Aqui Mas Eu quase não uso Esse depósito Sabe Então eu estou pensando Em fazer o banheiro Aqui Eu vou usar As coisas Que eu já tenho Aqui Sabe Depois eu vou ter que Comprar uma Dessa daqui Cara Deixa eu ver Como é que fica Quando eu fecho Aqui Ah de boa Ficou assim Um pouco torto Né mano Mas Acho que não tem nada Não Temporariamente Vai ter só Essa paredinha Aí Tipo Vamos posicionar Aqui Eu acho Que eu vou fazer Diferente Posicionar Primeiro Meu Deus do céu A banheira Já vou até Tomar um banho A banheira Posicionada Agora Aqui eu coloco O vaso E aqui Rapaziada Eu coloco Outra parede Não tem Ó Aqui eu posso Colocar Aquela paredinha Da porta Mas só que A paredinha Da porta Eu ia dizer Que a paredinha Da porta Eu só poderia Colocar Depois que Eu colocasse A parede Aqui do lado Né Mas se Precisar Depois eu Movo Essa parede Aqui Cara Ficou bem Mal colocada Essa porta Hein cara Bora ver É Tá abrindo Pra fora Né mano Não era pra Ser pra Fora Não Mas tá De boa Mano Eu vou Correr Pra mim Pra casa Porque Eu não Quero Iniciar Esse dia Deixa eu Vim aqui Rapidão No 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 banco Vou Transferir Cento Cento e cinquenta Conto Pra cá E aí Eu mando Os cento e cinquenta Pro cartão Beleza Só o ouro Cara Eu acho que não vai dar tempo Eu chegar em casa Antes das sete Não Será que vai Ó Rapidão Vou comer Aqui ó E eu preciso Usar o banheiro Velho E lasqueira Enrolei muito Fazendo esse banheiro Bora tomar um banho Bora usar aqui Era pra mim ter usado Pra depois tomar o banho Né Mas Bora Quatro horas ainda Quatro horas ainda Bora Fechar Bora Entrar no carro Partiu House Partiu House Bora pra casa Cinco horas Eu quero Finalizar esse dia Porque senão O preço das coisas Não vai mudar Né Velho E aí Tem aquele certo horário Que é descontar Do pagamento Do funcionário Aí se descontar Você tem que É obrigado a trabalhar Porque senão Mano Velho Você não vai pagar Um dia perdido Né Cara Principalmente Você que tá iniciando Tipo eu Então Tem vários Poréns Aí Né Rapaziada Vai dar tempo Vai dar tempo Aqui ó Eita Não vai dar É pro carro parar Pensei que eu ia bater Na moral Olha A freada Foi grande Mas não dá tempo Ficar olhando não Vou nem fechar A porta de casa Aqui não tem bandido Mesmo Graças a Deus Bora Vamos dormir E é isso aí Rapaziada Valeu Obrigado Aí pela presença Se você assistiu Até aqui Não deixou Seu like Ainda Já deixou Likezão Se inscreve Ativa o sininho E é isso aí Mano Velho Vou Progredindo Aí a cada dia Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau, tchau.